E como surgiu Bielo? Quem é Bielo? Como surgiu Bielo? Bielo surgiu de uma busca de mim por mim mesma, sabe? É, você falando no início, né, que eu sou uma boa filha, né? Eu realmente amo minha mãe, a gente sempre teve uma relação muito próxima. E antes de eu me entender enquanto Bielo, eu sempre tive uma relação... Minha mãe é muito religiosa, né? Mas só que ela é essas pessoas que conseguem entender as diferenças. E foi ela que me ensinou tudo que eu mostro sobre respeito. Porque, por exemplo, a minha irmã também é religiosa como ela. Então, nós somos muito diferentes. E ela consegue entender 100% a vivência da minha irmã e a minha vivência. E aí teve uma vez, né? Só que eu, né, por viver na sociedade, até então, e você como pessoa trans, também sabe que às vezes a gente acaba saindo do armário duas vezes, né? Então, quando foi a primeira vez, ela não soube lidar tão bem, assim. Logo de cara, assim, né? E aí a gente ficou, calma. Só que o que que acontecia? A gente começou a se afastar. Porque eu comecei a esconder as coisas da minha vida. Porque eu falava, ah, ela não quer saber essas coisas. Coisas assim. Roupa, lugares. Roupa, lugares. Falava que tava num lugar e tava em outra. Exatamente. Porque conforme você vai ficando mais velha, você vai tendo mais liberdade. Sim, sim. E a gente sempre conversou muito. Então eu pensava, bom, se ela não queria saber sobre essas coisas, não vou conversar com ela. E até que teve um momento... Isso é muito legal. Que a gente, eu, recebo muitas mensagens das pessoas falarem assim. Minha mãe não me aceita, eu não posso morar com a minha mãe. E a atitude que a Bielo teve com a mãe dela é uma coisa muito pequena. O respeito. Ela deixou a mãe dela entender e compreender quem era o Bielo na vida da sua mãe. Exato. Então você deixou o momento dela. Exatamente. Foi exatamente isso que você falou agora. Porque a gente pensa muito na gente, não tá sendo entendida. E aí eu falei, não, tudo bem. Eu entendo a forma como ela pensa pra ela ter que se acostumar e entender. Isso demorou mais ou menos uns seis meses. Aí a gente teve uma conversa um dia, né. Na época eu tava num emprego que eu não gostava, várias coisas. Sabe aquele dia que a gente explode assim? Eu lembro que eu voltei de vontade de uma entrevista de emprego. Fiquei segurando o choro por 40 minutos dentro do metrô. Cheguei em casa e só fui pro quarto assim. Daí ela sentou e falou, vamos conversar, gente. Não conversa mais. Eu sou sua mãe, eu vou te entender sempre. Sim. Eu tô aqui do seu lado. E aí a gente começou a conversar. E eu lembro que nessa época, nesse meio tempo, ela tinha me feito uma pergunta. Que foi, o que te faz feliz? O que faz você ser feliz? O que você quer fazer? E eu não tinha resposta. E é uma pergunta que eu acho que... E hoje? Não tem problema. O que te faz feliz? A gente não tem. Hoje o que me faz feliz é ser eu mesma. E eu gosto de gente. E na época eu achava que eu não gostava de gente exatamente porque eu me escondia. Sim. E aí com base nisso que eu descobri, eu falei, tá. Eu gosto de estar nos lugares. Eu gosto de expor a minha imagem. Mas eu tô escondendo. A minha vida tá sendo fazer todo o inverso daquilo que eu sei que vai me fazer feliz. E se a minha mãe me perguntou isso e se ela me falou que eu tenho que fazer o que me faz feliz, por que eu não vou fazer sendo que ela é a pessoa mais importante na minha vida hoje? É a pessoa que tá aqui comigo, do meu lado. E aí você quebrou aquele muro. E aí eu quebrei esse muro. E foi quando eu comecei a falar, bom, eu sei que eu já faço diferente de outras pessoas gordas, de outras pessoas pretas, de outras pessoas trans. E tá tudo bem. Se eu já fico bem assim, eu preciso ensinar pras outras pessoas o que que é isso. Preciso mostrar. Na verdade, não é nem questão de ensinar. É só de mostrar. E por esse exemplo não ser tão importante.